Muito bom dia, pessoal! Hoje é uma quinta-feira. Eu acho que eu só gravo vlog de quinta, né? E, gente, a minha casa tá uma bagunça, mas eu preciso lá buscar dois pacotes que chegaram, né? E pros vídeos aí atrás eu falei pra vocês... Vocês acreditam, gente, que eu perdi o outro óculos? Perdi o outro óculos. Aí, olha, eu vou fazer um... Eu tenho que arrumar isso aqui, mas vou arrumar só na volta. Eu vou mostrar pra vocês também, depois, a penteadeira que eu falei que ia mostrar lá no outro vídeo. E é isso, gente. Ó, tô indo buscar o pacote. Vou tomar só um whey antes de ir. Aí eu vou voltar e vou gravar pra vocês a rotina. Provavelmente vai sair pedido, né? Vou gravar aprovador e tudo mais. E deixa eu ver, gente. Eu acho que é isso. É isso. Bora comigo pra mais um vídeo. E o tamanho do travesseiro que eu comprei? Gente, peguei, olha, dois pacotões. E aí eu aproveitei pra pegar um chuchão. Eu queria muito, gente, um chuchão desse. Vocês acreditam que eu paguei 20 reais aqui na minha cidade? E comprei até uma fronha pra ele no mesmo lugar. E, ó, uma fronha. Achei super bonito essa fronha. Vai combinar com o meu jogo de cama. Olha o valor que eu paguei, gente, na fronha do chuchão. 12,50. Achei muito barato. Mas, enfim, gente, eu vou abrir esses pacotes aqui pra mostrar pra vocês também, tá? Gente, já abriu os pacotes, ó. Já vi certinho o que chegou, o que não chegou. Chegou bastante coisa legal. Já arrumei a cama também, ó. Ali tá os pacotes abertos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, a penteadeira que eu ganhei de presente de dia das mães. Ela é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Minha cara, o que vocês acharam? Aí, gente, aqui pra cá tá limpinho já a casa. Eu organizei tudo. Tô fazendo, gente, bolinho de chuva. Gente, olha a bagunça. Eu vou gravar um vídeo pra vocês das novidades. Aqui eu tava fazendo provador, viu, gente? E como que cansa fazer provador? Tô até com falta de ar. Ficou uma maquiagem pra fazer um provador. Fiz o provador. Vou mostrar pra vocês. Só um lookzinho da coleção, ó, pra vocês terem uma noção de como tá lindo. Gente, tô até com falta de ar. As pessoas pensam que só comprar a roupa e vender. E não é, gente? Dá maior trabalho, né? Olha, gente, pedi esse conjunto em ribana. Olha lá os detalhezinhos da barra. Gente, eu quero um 10 pra mim. Eu tô encantada. Achei lindo a qualidade, gente. Impecável, ó. Ele é mais compridinho. Mais compridinho na frente. Eu achei perfeito. O que vocês acharam? Fala pra mim. Muito bom dia. Eu já acordei, gente, faz tempo, hein, agora? Umas 8 horas da manhã. Mas eu acordei 6 horas. Levei criança pra escola. Voltei e fui fazer o que? Estudar, gente. Eu tava estudando até agora. Então eu vou tomar uma água. Vou mostrar pra vocês a situação que tá nesse quarto. Ó, tá vendo, gente? Aí depois eu ainda aproveitei pra ler. Tô lendo esse livro aqui, ó. O manuscrito. Eu já li bastante páginas, gente. Tá na página, deixa eu ver. 155. Mas eu preciso organizar aqui que 9h30, gente, eu tenho que levar uma condicional. Então 9h30 eu vou levar uma condicional. Vou montar essa condicional ainda. Eu vou montar com vocês a condicional. Pra uma cliente minha, que ela tá com uns parentes que vieram de fora. E aí eu vou levar na casa dela essa condicional. Provavelmente vou levar de moto, né? Porque é bem longe mesmo. E é isso, gente. Depois que eu levar essa condicional, eu vou passar na minha avó pra tomar café da manhã. Embora eu já tenha tomado café da manhã aqui. E vou voltar pra casa, levar o Hugo pra escola. E organizar a casa, né? A gente limpar a casa e tal. Porque a amiga dos 6 ainda tá com aquele sangramento. Gente, já fazem mais de 40 dias que eu tô sangrando. E eu tô tentando ver se eu consigo uma consulta pelo plano de saúde da minha mãe. Só que é em Aracatuba, em uma outra cidade. Que é a cidade que o meu padrasto mora, né? E aí se... A hora que eles ligarem, assim, né? Que eles estão tentando me encaixar. Aí eu preciso tá meio que no jeito pra poder ir, né, gente? Porque a gente sabe que até pelo plano essas coisas são bem complicadas. Então, ó. Tô conversando com vocês. Já tô organizando a cama aqui. Já volto pra mostrar o resto. Bom, gente. Já organizei o quarto. Aqui tem um chinelo. Olha a estação da amiga dos 6. A amiga dos 6 vive de... De chinelo e meia. E aqui, gente, ó. Também tá organizadinho, né? Aqui tem o livro que eu tô lendo pra vocês. Tô lendo esse outro livro aqui também. E, gente, olha só que bonitinho que eu achei ontem pra comprar na papelaria. É marcador. Deixa eu focar. Sou apaixonada por essas coisas de... De papelaria, né? Aqui a gente tem cheirinho da loja. E é isso. Por enquanto. Pelo menos o quarto tá organizado, né? Tando organizado é mais fácil. Pra cá, gente, tá uma bagunça. Total, ó. Tem copo aqui. Enfim. A pia, então, vocês fecham o olho. Que tem louça pra lavar de ontem. Só que eu tô com muita cólica. O meu fogão também precisa lavar. Lavar não, né? Enfim, vocês entenderam. Aqui, olha, gente. Eu peguei ontem na padaria a farinha de rosca pra fazer um frango à parmigiana. E é isso. Bora arrumar agora essa pia e a condicional. Ó, a gente aqui, ó, tá até que organizado. Não muito, mas tá, né? De manhã é o caos e a desordem essa casa. Mas vai dar certo, né? Aqui, ó, tá organizadinho, né? Tem copo ali. É o que eu falei, gente. Olha. Criança em casa é osso com sal grosso. Aí aqui, ó, tá organizado também. E por pior que esteja, não está tão mal assim também não, né? Só essa pia aqui que precisa de um... Uma louça lavada. O Gu tá ali, ó, dormindo, gente. Dormindo essa criança. E eu vou acordar ele também pra ele poder já se trocar pra gente ir. Olha, gente, montei a sacola. Na verdade, vão ser duas sacolas. Então, nessa daqui, ó, tá indo isso daqui. Eu deixo bem... Eu tiro uma foto, né? Do que eu tô mandando. E aqui a quantidade, né? E aí eu vou montar outra sacola. Aqui, gente, ó, na outra sacola eu também mandei o pedidinho. E aí eu vou deixar ela agora e volto pra buscar depois do almoço, né? Volto pra buscar depois do almoço. Bom, gente, então aqui tem as duas garrafas da condicional. As duas garrafas não, gente. As duas sacolas da condicional. E eu tô indo lá. A louça, a cozinha. Vai ficar tudo pra depois, gente. Tudo pra depois. Agora vai dar nove horas. Comendo em nove e meia com a almoça, né? Então, assim, vai acabar que vai ficar coisa pra depois. Enquanto o Gu se troca, eu vou fazendo o que dá pra fazer aqui. E já pra deixar tudo meio que no jeito, tudo organizadinho. Vou pra bater também. Tirar o lixo pra fora. O que que é isso? Tirar o lixo pra fora. E depois fazer essa correria da loja, gente. Vou fazer também alguns anúncios. Preparar uma promoção de Bye Bye Verão, né? Vai ser o nome da promoção. Promoção Bye Bye Verão. E tomara que dê certo. Mas eu tô pensando também que essa promoção, eu vou ter que fazer ela mais pra frente. Porque agora tá fora, né, gente? Fora de pagamento, fora de vale, fora de tudo. Então, assim, nem compensa fazer muita coisa, não. É. Provavelmente, não vai dar pra ir de moto, não. Porque são duas sacolas. Até dá pra levar uma dentro do banco, né? Da moto e a outra levar no colo, né? Vamos ver, gente. Vou chamar minha mãe pra ir comigo. Se ela for, aí dá, né? Mas aí, se ela não for, aí dá e não dá também. Porque acaba que pesa. E, gente, eu tô pensando em uma coisa que depois eu venho aqui e conto pra vocês. Se der tudo certo, e eu acredito que vai dar, né? Porque a gente tem que sempre pensar positivamente, né? Mas eu acredito que vai dar certo, sim. O que eu estou pensando. Eu vou vir contar pra vocês, né? O que mais? Gente, meu cabelo não tá entrando nem o dedo direito. Olha só Jesus. Comprei uma tinta. Vamos ver se vai dar pra eu pintar esse cabelo hoje, gente. Comprei uma tinta preta pra passar nele. Mas, enfim. Deixa eu contar que eu sou boca de sacola, né? Vou falar. Tô pensando em usar esse espaço aqui, ó. Da lavanderia. Colocar minha máquina lá pra frente. Usar esse espaço aqui, né? Fechar ali a parte de cima, né? Que só tem um pedacinho, gente. Pra fechar ali em cima. Sabe? Aí eu pensei em fechar e usar esse espaço aqui pra loja. Tá bagunçado. Vocês fechem o olho. Mas eu vou mostrar pra vocês a minha ideia. Deixa eu só colocar o sabão em pó aqui na máquina. Pra bater. E eu já venho mostrar pra vocês. Então, gente. Bora lá. Aqui tem essa porta. Tá vendo? Aí aqui tem o varal. Aí ali tem essa pia, né? Que no caso eu ia fazer um balcão ali. E tem a máquina aqui. Então aí tem um espaço, gente. Que daria pra usar como um estoque. Um espacinho pra loja. Por quê? Vou já mostrar pra vocês o porquê. Gente. Aqui. É... O espaço tá bom aqui também. Tá vendo? Só que eu precisava de mais umas três araras dessas. E analisando o espaço que tem ali. Ai, que acorda. As crianças estão uma bagunça. Analisando o espaço que tem ali. Eu acho que caberia as três araras tranquilamente. Então, eu tô pensando seriamente em fazer isso, né? É... A priori. Só vai ter que fechar, gente. Tá vendo aqui? O proprietário já ia fechar por conta de que molha tudo, né? A gente quando chove. Molha a máquina. Molha as coisas. E aí a gente teve essa ideia aí. De... Talvez usar isso aqui como, né? Um espaço. Mas, gente. Isso vai ser só depois do dia dos namorados. Só lá pra frente. Isso vai ser só lá pra julho, agosto. Como eu falei pra vocês, eu fiz um... Um... Negócio. Contrato de 30 meses. Então, assim. São 30 meses, Bruno. Né? Não tem... São 30 meses. É isso, gente. 30 meses. É... Então, assim. Eu precisaria pensar, né? Em alguma coisa. Porque agora, gente... É... Não tem... Olha. Como que cresceu meu cabelo? Não tem como eu... Gente, sou muito aleatória, né? Mas, enfim. Agora não tem como nem eu pensar na possibilidade de alugar um prédio comercial, gente. Como vocês sabem. Tô pagando multa ainda daquela... Negócio lá. Reforma. Enfim, gente. O que que resolveu? Vocês sempre me perguntam. Resolveu que eu tô pagando multa, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. É... A Carol vai pagar metade. Eu vou pagar metade. E... É isso, gente. Fazer o quê? Aquele negócio, né? A gente é honesto. A gente não consegue fazer as coisas de outra maneira, né? Mas eu vi que eu poderia ter recorrido. Gente, ia dar maior trabalho. Então, eu nem fui atrás disso, sabe? Se eu tivesse tido essa percepção lá no começo, aí sim. Aí provavelmente eu teria ido, teria falado, teria, né? Ido atrás de algum direito. Mas depois que eu já tinha assinado tudo, já tinha feito o negócio, aí ficou, gente. Três parcelas de... Pra mim, tô falando de mim. Três parcelas. Duas de 500 reais e uma de 586. E o mesmo pra Carol, né? Que acabou que foi isso. Achei uma multa bem alta, né? Mas faz parte, gente. Fazer o quê? Faz parte. Não tem muito o que fazer. Felizmente é isso. E é assim que seguimos. Vou colocar essas coisas aqui, ó, do reciclável. Antes de ir lá. Pra levar essas sacolas. Então aqui, olha, tem uma sacola de condicional. Certo? E aqui tem a outra. Que eu vou levar onde? Dentro da moto mesmo. Porque a gente do outro lado da cidade. Dá uns 13km por aí. Eu vou passar lá. Vou pegar minha mãe. E a gente vai levar essa condicional lá. E pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar ele aqui e já vou começar outro, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí comigo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!